O que você acha da pichação? É só uma pergunta que eu faço, porque o Juneca tá aqui. Cadê o Juneca? Cadê o Juneca, hein? Fala com o Juneca. O Juneca tá aqui. Juneca meu. O famoso Juneca. Tá grafitando, pichando? Você grafita ou picha? Essa é a primeira pergunta. Grafita. Grafita. Você tá ainda com o Jota do Juneca por aí? Não, grafita e assim no Juneca embaixo. Continua, né? Continua. Pois é. Então, o que você acha da política e da grafitagem? Você acha que é legal grafitar pra política, pra ser militante no grafite? Não, aí eu já não acho legal. Eu gosto de transmitir o grafite com imagens, ou alguma coisa que transmita visualização, não em nomes, ou seja, sem polícia. Mas já deu problema pra você, não deu? Já, já deu. Mesmo fazendo grafite já deu problema. Olha, mas eu vou dizer pro Juneca, eu tinha curiosidade de conhecer o Juneca. Pois é, não tá gente, né? Eu sou o Juneca. Na verdade, você tem uma capacidade de trabalhar danada, hein, rapaz? Do Juneca falso por aí, ou não? Não, não. Do Juneca falso por aí, ou não? Deixa eu dizer pra você. Toda forma de manifestação, né, do pensamento, da sensibilidade, é uma forma que merece repetir. E, por exemplo, não é a forma da minha geração. Não é o meu padrão cético. Entendeu? Mas eu aprendi no mundo que pra gente não virar forte, a gente se entendeu, viu? Entendeu sempre, se entendeu as modificações. Agora, a gente também não pode ter medo de patrulhamento. Não, agora pega mal, se você conta o grafite, pega mal. Eu acho o seguinte, tem grafite que é bacana, que tem o seu lugar, eu acho que passa a mensagem. Mas tem grafite que é agressivo, que é ofensivo, que é de mau gosto. Então, eu acho o seguinte, de fato, não é porque, é um padrão de que todas as paredes têm que ser caiadas ou têm que ser pintadas de uma cor. Então, como eu nasci em uma cidade assim, quando eu vejo pintada, eu digo, homem, não pode. Depois eu digo, ué, mas quem se escreveu que a parede tem que ser branca? E não tem que ter nada escrito. Ninguém escreveu. Quando eu era moço, ninguém escrevia a marca da camisa da camisa, ao contrário, todo mundo se tentava esconder. Agora, todo mundo se tenta mostrar, porque são padrões. E aí, são padrões de téticos. Então, como todo padrão de téticos, tem grafite que é legal. E tem grafite que não está com nada. Não, já está convidado para vir aqui no próximo capítulo para a gente falar disso, ok? Tudo bem. Vem mesmo? Vem. E faz um grafitinho assim, a gente vê onde. Bom, continuamos aqui com o Plínio da Rúdia Sampaio. Pergunto, parei aqui, estou dando uma volta, está demorando para chegar aqui. Eu queria saber, o que é amor para você? Essa é uma boa. Ô, meu, essa é uma coisa interessante para Deus. Olha, o amor realmente é a gente saber renunciar uma coisa que a gente quer muito pelo bem do outro. Isso é claro.